Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Wraith! É o seguinte família, a proposta desse vídeo, vocês já viram no título, eu transformei o Wraith em o killer mais rápido do jogo inteiro. Ele parece um trem-bala mesmo, o bagulho é muito rápido, mano, você tá louco! É assustadoramente rápido o quão ele fica. Basicamente ele sofreu um buff que quando ele tá invisível ele fica mais rápido, tá ligado? E o que eu fiz foi, coloquei esses dois addons aí, tá bom? Os dois tem a função de deixar o Wraith mais rápido quando eu tô na invisibilidade dele, certo? E coloquei esse perk aqui que é o play with our food. Basicamente, quanto mais stack eu consigo, mais rápido eu fico, certo? Basicamente, pra conseguir stack eu tenho que entrar em chase com obsessão. E quando eu sair da chase, quando eu perder essa chase contra a obsessão, eu vou ganhar uma stack. No total de três stacks, aí eu fico mais rápido ainda. Então eu tô combando o addon de ficar mais rápido invisível, junto com esse perk aí que deixou mais rápido ainda. Então, além do buff natural que ele já ficou mais rápido invisível sem nenhum addon. Botando o addon de ficar mais rápido ainda, com esse perk level 3 eu pareço um avião. O bagulho é muito doido, então o intuito desse vídeo é esse, ficar rapidão. Então, o bagulho vai ser doido e espero que vocês gostem, mano. Bora pras partidas. Vamos embora, vamos embora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ó, eu botei esse mapa, certo? Eu não falei nisso, mas eu botei esse mapa, o ferendinha dele. Tá bom? Olha o quão rápido eu sou. Tá, eu não quero essa mina. Eu posso comitar uma cheese nela agora pra aplicar uma pressãozinha? Achei ela rápido. Aqui, ó. Já fico aqui na frente dela. Ela tem sprint, ó. Só que como eu sou rápido pra caralho, não. Vocês não viram nada. Eu tô rápido assim, naturalmente. Só com os addon mesmo. Espera pegar o stack do play e fire food pra vocês verem. Ok, já consegui uma parte excelente. Porém, eu não quero essa mina, na verdade. Eu ia até dar um hit nela, mas... Como ela só tá vazando, eu não vou ficar nela não. Eu vou olhar os geradores, certo? Que vai ser melhor pra mim. Eu preciso achar obsessão também. Vai ser importante achar obsessão pra poder pegar os stacks e deixar ele super sônico, tá ligado, velho? Vambora. Tá, tem gente aqui em cima, perfeito. Aqui é free hit, provavelmente. Tem mais de uma pessoa aqui. Ela mandou bem aqui, ó. Só que aqui tem como eu descer naquele buraco aí dali, ó. Aí não tem muito o que fazer, ok. Ela desceu e foi pra lá. Aqui eu acho que eu consigo o hitzão nela. Perfeito, mano. Só que eu não vou ficar nela. Ela ainda não é uma obsessão. Eu tenho que achar o Bill. O Bill, que é a minha obsessão. Eu vou voltar aqui pra dar um chutinho nesse gerador aqui. Vambora. Beleza, chutadinho. Eu vou agora patrulhar os geradores ainda. Eu tô rapidão, então dá pra patrulhar bem. Mas vocês vão ver, mano. Eu vou quebrar essa porta aqui, que ela é muito boa também, mano. Essa porta aqui é nice. Eu acho que eu ouvi a... em um Jin Lee ali, mano. Bom, esse corvo voou aqui, então. Quer dizer que alguém passou pra cá e tá fazendo esse gem. Que isso? Ah, é o Bill, é o Bill, é o Bill. Perfeito. Eu vou dar um hitzão nele, pra deixar ele machucado. Beleza. Ele vai quebrar a palha. Agora eu vou perder Chase com ele e vou ganhar uma stack. Se liga, ó. Perde Chase. Beleza, peguei uma stack. Já tô bem mais rápido. Tenho que achar o Bill agora, mano. O cara sumiu, véi. Não, o Bill sumiu, mano. Não, mas relaxa. A gente já acha ele alguma hora. Vamos subir aqui, que os caras já estão frangendo aqui de cima, mano. Mas olha como é que eu já tô mais rápido já. Com uma stack só. Bloquei ela aqui, bloquei ela aqui. Nice. Aqui é a hitzão nela. Perfeito. Ela desceu. Talvez que ela vai cair aqui agora, viu, mano. Aqui tem uma janela muito boa, só que eu tenho o bambuzo. Eu bem que countero o looping dela. Aqui não tem mais aquela palhite boa. E aqui ela tá morta porque a janela tá bloqueada com o bambuzo. Não tem muito o que ela fazer aqui, não, mano. Beleza, perfeito. Ela tava sozinha ali, então não vão acabar por agora. Não aquele, né. Mas outro, obviamente, já iam acabar o gerador. Tá, vambora, vambora. Tem que achar o bambuzinho, velho. Tem que achar o bendito do bambuzinho, mano. Tem um cara pra cá que eu vi? Caramba, eu sou louco. Ah, tá, eu vi sim. Pera, mas a pessoa foi pra check, né. Tá, se pá aqui ela vai querer me loupar aqui na check, é. Ela viu o que eu vi? Viu. Nice. Então vamos pular aqui. Talvez a gente consiga a palha da check já. Será que ela dropa? Não, não dropa não. Ela vai querer pegar outra, mas aqui eu pego o hit nela. Vambora, 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 mano. Vambora que já já a gente vai funcionar. É só achar o bill, mano, que só funciona com a obsessão, tá ligado? Eu vou dar a volta por aqui. Se pá que ela não volta não, viu. Eu tenho que perseguir os caras invisíveis, ó. Aqui ela vai morrer. Aqui ela tá morta 100%, mano. Mesmo com Dead Hard não tem muito o que ela fazer. Essa build é boa também pra perseguir os caras invisíveis, tá ligado? Você dá um hit no cara, você fica invisível e vai atrás dele rapidão, tá ligado? Você chega muito mais rápido do que se você só fosse andando normal. Então, por isso que essa build também é muito boa. Acabaram outro gerador lá, pode crer, já imaginava. Esse pack acabou daqui de cima também. Não, não acabaram. Não voltaram aqui ainda. Vou dar um chutinho, né, pra dar aquela atrasadinha. Caso demorem pra voltar, o gerador volta inteiro, né. Então, isso é muito bom, velho. Acabaram aquele gem lá. Tá, ok. Eu ia falar isso. Deve ter alguém correndo pra cá e realmente tinha. Aqui eu acho que eu pego ela com o sprint. Perfeito. Nossa, ela me stunou. Como assim, velho? Eu adoro, mano. Ok, quebra essa pallet, beleza? Eu preciso achar urgentemente esse build, mano. Pra fazer o bagulho dar certo. Como esse mapa é pequeno, vai me ajudar muito a patrulhar. Se eu tiver, eu percorro o mapa em 15 segundos. Se eu tiver com 3 stacks do bagulho, tá ligado? Bom, ninguém pra lá. Eles vão estar salvando ela, exatamente. Achei que ia ter alguém ali em cima, mas não. Vamos ver se a gente acha o build agora. É o build? É o build, é o build, é o build, é o build. É o build, é o build. Eu vou vir nela. Vou deixar ela no chão. Olha o build ali, olha o build ali. Não, não, vamos nela, vamos nela. Vamos no build, vamos no build. Vai, o build quis tacar a pallet. Vamos quebrar a pallet agora. E vamos pegar nossas stacks com esse build, mano. Vamos embora, vamos embora. Eu queria deixar ela no chão pra ganhar um tempinho, mas eu fiquei com preguiça. Beleza, entrei em chase com o build. Agora, como eu fico invisível, eu perco a chase. Então eu não preciso sair de perto dele, tá ligado? Agora vamos. Agora eu vou sair na invisibilidade de novo. Beleza. Vou pegar a chase com ele. E agora eu vou ficar invisível e pegar a terceira stack. Agora se liga nisso aqui, mano. Bom, vamos matar essa clutch aqui então. Não vai dar nem pra mostrar direito o bagulho. Porque quando eu dou um hit, eu perco. Eu até esqueci de dimensionar isso no início do vídeo. Quando eu dou um hit, eu perco a stack, né? Óbvio. Senão o perk quer ser o mais forte do mundo. Porque eu fico 15% mais rápido, tá ligado? Bom, mas enfim. Ela quase acabou aquele gem. Só que eu ainda tô com dois stacks. Eu ainda fico super ultrassônico com dois stacks, mano. Segundo a aula dela, a partida tá bem apertada. Vambora, 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 vambora. Chuta essa pemba aqui. Tô sem um pop, né? Então vai só ficar regredindo aos poucos. O Bill já tá ali. Eu já vi o Bill. Vamos lá nele agora. Tem uns caras ali em cima. Entra o chase com o Bill. Vamos sair dele agora. E agora se liga nisso aqui, irmão. Se liga nisso aqui, irmão. Olha isso, mano. Tá preso, amiguinha. Not today. Olha o quão rápido eu cheguei aqui em cima, mano. Ok? Nossa, ela pegou face e volte, mano. Ok, agora vamos voltar pra cá. Agora, olha isso. Chegamos em dois segundos aqui já. Beleza? Eu vou bater na Claudete. É, tinha BT, pode crer. Porém, eu achei o Bill. Então agora eu vou perder o chase já com ele de novo. E eu vou recuperar minha stack. Beleza? Agora eu acho o Bill aqui. Agora eu não vou sair na visibilidade ainda. Ô, Bill, ô, Bill, ô, Bill. O que o Bill tá fazendo? Ele acha que eu não ia ver ele aqui, mano. Quase que eu não vi mesmo. Ok? Agora vamos sair dele. Beleza? Três stacks de novo, mano. Você tá louco? Olha como... Meu Deus, eu até voei aqui, mano. Eu até voei ali. Vocês viram? Ó, a mina tá ali em cima. Ela vai querer acabar. Só que eu vou chegar a tempo. Porque eu sou muito rápido, mano. Se liga nisso. Será que eu chego aqui? Não. Não vou chegar. Quer dizer, eu poderia ter pego até ela, talvez. Porém... Tá suave aqui. Eu já consigo hitzão nela e derrubo ela, mano. O gen quase acabando ali. Só que a gente chega muito rápido ali em cima. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Beleza? E quando a gente tá andando, normalmente também fica um pouco mais rápido, tá ligado? Então é bom pras chases também. Além de patrulhar o bagulho muito bem, mano. Voltar ali pra cima? Não, eu posso subir lá pra poder chutar, mano. Eu subo aqui bem rápido mesmo? Olha essa mobilidade, irmão. Olha essa mobilidade. Acabaram mais um gerador lá. Tá lusco, meu irmão. Mas ok, faltam dois. Tá, beleza. Quem que já morre? A Claudete já morre, tá? Eu tenho que focar em matar. Oi, miguinha. Tudo bom? Aqui conseguimos hitzão nela. Olha esse sprint que eu dei, mano. Olha esse sprint que eu dei, velho. Agora eles vão provavelmente salvar e vai voltar lá pro gerador, né? Ó, salvou e provavelmente eles vão correr. Voltaram pra lá? Não, tá chutado. Então eles vão correr pra esse gerador aqui, ó. Eles vão estar aqui fazendo. A Claudete já morre. Tá presa, amiguinha. Tá presa, amiguinha. Nota o dei. Ok, ela escolheu uma opção diferente agora. Porém, não foi uma opção tão inteligente. Que aqui eu tenho bambuso, então ela vai cair. Não tem como ela sair viva disso. Beleza, perfeito. Perdi todas as stacks, tá vendo? Porque quando eu vou dando hit, eu vou perdendo stack, tá ligado? Não tem jeito, mano. Acabaram mais um geradorzinho lá. Meu Deus do céu, só que essa Calclaw já morre. Cipá que eu consigo chegar lá em cima a tempo, porque tava chutado até agora. A mina tá ali fazendo. Mas cipá que eu consigo chegar a tempo. Vamos ver. Eu tô sem stack agora, né? Ah, não. Não vou chegar a tempo. Não vou chegar a tempo, mano. Se eu chegar, seria tão perfeito. Ah, cheguei, 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 cheguei. Ela só saiu correndo, ela só saiu correndo daqui. Pode crer, ela já tá lá. Tá. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora, mano. Tá louco, véi. Eu tinha que tá com pop nessa build, viu? Ok, tá aqui o Bill fazendo gerador. O Bill é o cara da... É a obsessão. Porém, eu não posso perder muito tempo com ele. Talvez eu possa sim, na verdade. Agora eu vou sair dele. Eu vou correr nesse gerador aqui, que vai ter gente aqui, machucada, inclusive. Hum, não deu tempo de bloquear ela aqui. Droga, mano. Vê se tem gente lá em cima. Por enquanto, não. Hum, ok. Ela conseguiu pular aqui, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos bloquear ela, vamos bloquear ela. Perfeito. Aqui a gente vai derrubar essa mina. Mesmo com o Dead Hard a gente consegue derrubar ela. Vamos já ir só enganchando ela. Não tô nem aí. Não sei se tem um cara lá em cima acabando o gen, mas não tem, não tem, não tem. Acabei de ver que não tem ninguém lá em cima. Tá, beleza, mano. Hoje a gente tá aqui perto. Será que o Bill vai querer acabar esse gen aqui de cima, mano? Vamos ver. Vamos já ficar invisível. Não, os caras tão ali, beleza. Eles tão ali se curando. Tá, deixa eu dar outra chutadinha aqui pra ganhar um tempinho então, beleza. Caralho, mano. Que partida tensa, velho. Ainda bem que eu tô com essa build, senão eu não ia estar ganhando. Eu acho que faltou um pop nessa build aqui, mano. Só faltou botar um pop no lugar do, sei lá, do... Opa, é o Bill, é o Bill. Vamos derrubar o Bill. Beleza, mano. Caralho, eu não posso nem fazer a brincadeira de pegar esse stack agora, mano. Mas ainda bem que os addons são muito rápidos também. Tá louco, mano. Ok, vamos tacar ele no basement mesmo e vamos voar. Voar lá no gancho delas, beleza. Pegar stack do barbecue, pode crer. Eles vão... Tá. O outro parece que foi pro gerador. Caralho, olha isso, mano. Eu voei, eu passei por cima da caixa de tão rápido que o bagulho é, mano. Isso porque eu tô sem addon. É, agora eu vou vir nessa mina. A outra vai ser obrigada a ir salvar o Bill, tá ligado? Beleza, conseguiu o hitzão nela, perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai ficar invisível. Pra chegar nela muito mais rápido. Se liga o quão rápido eu chego nela, mano. Aqui, ó. Eu vou ficar na frente dela, vou bloquear ela aqui ainda, ó. Viu? Tá morta, mano. Não tem muito o que fazer. Beleza. E eu já vi a outra passando ali, só que eu vou deixar ela salvar o Bill pra dar uma... Pra dar um, né... Só uma dificultada na gameplay, mano. Deixa ele lá salvar o Bill, não tem problema, véi. Tá maluco, mano. Será que o Bill entra no struggle? Eu acho que ela consegue salvar o Bill antes do struggle. Enquanto isso, os gens tão regredindo. Isso é bom. Vai regredir bastante os gens e... Se regredir demais, já era pra eles, mano. Ok? Eu posso sair da invisibilidade agora e pegar uma chase com o Bill, que eu vou pegar o primeiro stack. Na real, eu posso pegar as três stacks com o Bill agora. Beleza. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, mano. Ah, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Eu bato nele. Ok? Eu vou pegar o segundo stack nele. Só de zoos eu vou voltar lá no gancho pra dar uma... Só pra dar uma graça a mais na partida, mano. Tô dificultando demais aqui a situação, velho. Tô dificultando demais, mano. Oi, miguinha. Tudo bom? Eu vou nível... Ah, não posso ir nela. Não posso ir nela. Eu vou ter que vir nessa aqui porque ela tem BT. Eu ia bater na feng à toa. Aqui, ó. Tá bloqueada. Beleza. E tá... E morta. Tá morta, meu irmão. Morta. Caralho. Olha eu dificultando a partida, mano. Entregando o jogo, velho. Mas eu quero é isso. É emoção mesmo. Eu quero emoção. Se eu fosse só na feng lá, isso é muito sem graça. Quer dizer, se eu fosse só nessa mina aqui. Beleza? O Bill já tá lá subindo. Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Tá chutado ainda. Isso é perfeito. Vamos lá no Bill, então. Vamos pegar as três stacks com o Bill. E vamos ficar patrulhando o gen com as três stacks, mano. Vambora, vambora. Oi, Bill. E já sei onde tá a hatch. Então, quando eu matar outro cara é GG, tá ligado? Beleza? Beleza? Peguei stack. Agora eu vou dar a volta na check aqui só de zoe. Só porque eu posso. Só porque eu posso. Olha isso, mano. Eu dei a volta na check e já tô no cara de novo. Agora sai da invisibilidade. Beleza? Agora entra de novo na invisibilidade. Vamos sair do Bill agora. Deixa o Bill quieto. Vamos patrulhar os genes agora com a velocidade de três. Se liga nisso, irmão. Tá, a mina não tá mais pra cá. Se pá que ela tava camperando a hatch ali, vamos dar uma olhada aqui na hatch? Não, pelo visto ninguém... Olha o quão rápido eu tô, mano. Agora eu já chamo o Bill. Vamos dar a volta por aqui. Oi, Bill. Tudo bom? Tudo bom, Bill? Daqui a gente já chega. Toma. Acabou. Nossa senhora, mano. Que tensão é essa, irmão? Que tensão é essa? Você tá maluco, velho. Meu Deus do céu, mano. Ok, ninguém engancha esse Bill aqui. Beleza. Agora vai. É... Vamos olhar os geradores. Ah, a mina já tá ali pra salvar ele. Se pá. Ela tá por aqui. Eu vi o rastro dela, ó. Cadê ela? Ela tá lá, ela tá lá. Se pá que o Bill vai querer se matar no bagulho. Olha o quão rápido eu sou, mano. Olha essa rapidez, irmão. Tá morta. Ih, cara. O jogo travou. Vocês viram? O jogo travou, mano. Mas GG, não tem muito o que fazer. Fim de game pra vocês, meu irmão. Not today. Olha isso, mano. Eu sou a velocidade ultrasonic, irmão. Mais 200% de velocidade. Isso é muita coisa, mano. Tá doido? GG. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Tá aí 31.900. É uma build que dá bastante pontos. Se tu jogar da forma certa, dá pra ganhar. Só usando o nosso benefício dessa build, que é muito bom, mano. Se vocês quiserem, eu posso trazer ela mais vezes. Pode virar até uma série no canal. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí